Já tá falando como um lolzeiro? Jamais, longe de mim, mano. Sai fora, mano. Tira um porrada de bom ali, mano. Spray anti-lolzeiro, mano. Aqui em minha casa, eu e minha família servimos ao Pokémon Unite, não aos lolzeiros. Sai fora, mano. Eu não sucumbirei ao lol, sabe por quê? Que eu entrei pra jogar com o Aquário e achei que o perdão dá uma palavra, um grande cu. A Riot só tem um jogo bom, mano. Chama Valorante, mano.